o dedo mano perder da grota ele vai precisar de alta não precisa ver tudo mais importante é não ver o o dedo é o da grota boa sorte para tu ir na tua caminhada o dedo é o da grota é nós cabo de trás né mas um dia você volta como eu voltei também também conhece ela que eu também conheço eu conheço ela há sete vezes já mas já esqueci já tem que esquecer valeu dedé tamo junto mano eu já fui já e aí dedé última palavra meu mano sangue bom o senhor é o último dos nossos amigos de ver ai que ódio odiava tanto o dedé odiava amava o dia o bebê fala aí dele é 200 que que é isso é bom bom boa sorte para tu ir na tua caminhada o que tu até chorou ele chorou é nós cabo valeu valeu pai é nós valeu dedé a ele desviando eita é isso acontece pessoas vem pessoas vão caralho eu não sabia não o dedo tá na lc do cda não tem muito caralho caralho eu não imaginava que o dedo sai da grota ele parece tão tipo enturmado lá com o povo da grota aí eu amava odiar o dedé gente eu amava odiar o dedo do plutôt